Essa é mais uma notícia oferecida pela TV via net.ru, a melhor IPTV do Brasil. Sem nem estrear, zagueiro pede para sair e deixa o Vitória, parece brincadeira mas é verdade, o atleta simplesmente colocou as coisas dele no carro e partiu. Essas coisas só acontecem com Vitória, contratado no início de abril para reforçar o sistema defensivo. O zagueiro Héctor Urrego nem sequer estreou e está de saída do Esporte Clube Vitória. De acordo com informação, o jogador pediu para deixar o clube. O colombiano foi regularizado e apresentado oficialmente na última semana, inclusive, seria relacionado para o jogo de segunda-feira contra a Paracidense. Fora de casa pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O defensor estava à disposição do técnico Fabiano Soares para entrar em campo pelo rubro negro. Natural de Carepá na Colômbia, Héctor Antônio Regurtado foi revelado pelo Santa Fé da Colômbia. No futebol colombiano, ele também passou por Jaguares de Córdoba e Independente Medellín. Também jogou no Curricol Unido, do Chile, e Sol de América, do Paraguai. Desde 2021, ele estava no Jaguares de Córdoba, da Colômbia. Em 2022, o colombiano atuou em 13 jogos, todos como titular, e marcou dois gols. Se gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para dar continuidade ao nosso trabalho, e se torce para o Vitória. Está assistindo o nosso vídeo, e não é inscrito. Inscreva-se para não perder nenhuma notícia do Leão da Barra. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo, e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal.